Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Golão, 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 Golão Inverte tudo agora lá para o lado direito para a Rivena Rivena de perna canhosa, chute, desvio de cabeça, deu onda Tenta inversão de jogada, caveirão, soltou, olha o chance do gol, deu onda Gol Rivena, camisa número 7 Briga por ela, recupera o Fluminense Corre em Vena, entrou na área Luane, tem a chance de fazer mais um Aí a Rivena, tem cruzamento, essa bola vai na direção do gol, a Binha bateu, soltou, tentou, Michele desviou Olha lá, Rivena, boa bola pelo meio De novo a Rivena, deu onda Se esforça a Rivena, evita a saída de bola a Rivena, limpa a jogada, toca atrás Oito gol ali com a Rivena, jogou na frente com a Catu, olha a chance do gol Olha a Rivena, ganhou da marcação, já olha para a área, tem a Elisa por lá Rivena, ganhou da marcação, já olha para a Só vai pra Rivena! Foi marcada, Eulanda! Acaba perdendo pra Rivena, Rivena, matou ele no peito, fez a pinta, deixou com a Ariel! Eulanda! Domina ali da Rivena, Rivena com a bola! Vem a equipe do Fluminense com a Rivena, vem com a esquerda, foi o clube da Tassiello, pediu a falta e a árbitra deu! Vem a equipe do Fluminense com a Rivena! Ela vai tentar o Júlio!